Salve, salve, galera! Beleza, Caju? E mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, hoje vamos para o segundo vídeo da série Placas de Vídeo Overclocking, Lucro e Rentabilidade. Ou rentabilidade, lucro e overclocking. Hoje vamos falar da minha queridinha. Falamos no primeiro vídeo da série da queridinha dos mineradores e hoje falaremos da minha queridinha, a nossa AMD RX 6600XT. Então, vamos lá ver o que essa belezinha faz. Então, galera, estou aqui com a placa em mãos, uma Sapphire Pulse de dois fãs, uma 6600XT. Essa placa é o mais novo lançamento da AMD. Ela tem 8 GB de memória. Ela é uma GDDR6, 128 bits, tá? No Tech Power Up, diz que o Base Clock dela é 1.968 MHz e o Game Clock, 2.359. É, plaquinha é Power. E o Boost Clock, 2.589. Ou seja, galera, para minerar moedas com Core Clock vai ser uma maravilha. O Memory Clock dela fica em 2.000 MHz também. Um Memory Clock bem alto, bem legal para trabalhar. Plaquinha duas fãs, como toda Pulse é, tá? Vocês veem aqui a inscrição Sapphire e Radeon. Aqui atrás, uma dissipação bem legal. Também a marcação da Radeon. O próprio nome fala Pulse, né? Como se fosse o eletro, né? Cardiograma passando. A dissipação tem esse chip, a amostra em aberto, ajuda pra caramba. Ela não é uma placa muito grande. Vocês pegam minha mão aqui, ela tem 20 centímetros mais ou menos. Então, essa placa aqui tem uns 26 centímetros. É uma plaquinha também bem leve, bem legal. E vamos ver como ela vai funcionar lá na RIG, beleza? Placa de vídeo já instalada ali na Frank's Test, galera. A 6600XT tem apenas uma tomada, oito pinos, podem ver. Tá ligadinha aqui a Frank's Test. Já tá aqui na tela. Vamos colocar agora a tampa de proteção, né? Não é bom nunca deixar isso aqui aberto, porque pode dar alguma bobagemzinha. Frank's Test. Pronta. E falta nada mais, nada menos, que o nosso fiscal de teste de placa de vídeo. Como o controle de qualidade é esse horário, eu tô dormindo. Nosso minerador é o nosso chefe de testes. Vamos começar os testes, galera, com a 6600XT sem overclock. Como vocês podem ver aqui na tela, ela tá fazendo 28.61 MHz sem overclock nenhum. Tá consumindo 62 watts. E vamos começar agora a fazer as minerações das moedas com os overclock corretos, beleza? Esperando o Ethereum, vendo aqui na tela, galera, o overclock, utilizando o Gminer, tá? Fazendo 30.96 MHz, com a temperatura bem legal de memória e de GPU, 54 watts. E o overclock tá aqui. Com esse overclock que tá aqui na tela, tá? Estamos vendo aqui a mineração sendo realizada. E tá estabilizando entre 39.6, 39.7, dando uma variadinha de 0.01. E o consumo bem baixo. Muito bom o resultado dessa placa, o quanto o consumo é baixo. Ah, Caju, o consumo dela na tomada é diferente. Eu tava com ela na RIG, tirei ela da RIG, liguei a RIG e o consumo baixou 55 watts. Um watts de diferença, 54, 55. Então, é esse consumo mesmo na tomada. Minerando o Ergo agora, o Alto Liquos 2, com o Tim Redminer, o melhor minerador que a gente achou pra essa placa 6600XT. Fazendo 60.53 MHz, com um consumo de 52 watts. Temperatura caiu um pouquinho mais em relação ao Ethereum. E o overclock mantém-se muito parecido, subindo um pouquinho só o core. Não adianta subir mais o core, que não deu diferença na produtividade da placa. Então, tô aqui com o minerador na tela. E vocês podem verificar, ó, 60.55, 60.53, 60.56, né? Com um consumo de 51 watts, 52 watts. Então, tá oscilando nessa faixa aí, de 51 a 52 watts. Vou deixar até 52 watts marcado pra deixar um mais acima. Mas a minha tá fazendo um pouquinho mais. Era esse resultado mesmo esperado do Ergo. Nas AMDs, praticamente o dobro do que faz no Ethereum. Nada demais como as 3070, 3080, que fazem quase três vezes o que fazem no Ethereum. Agora, minerando o Ravencoin, a moeda do corvo. Estamos fazendo 16.86 MHz. 16.87 MHz variando com 67 watts de consumo. Continua com um consumo muito baixo essa placa. E fazendo um MHz legal na Ravencoin, tá? Tô utilizando um overclock com core um pouquinho mais alto. Também não adianta subir tanto esse core, forçar tanto esse core, porque não tem ganho substancial na placa. E começa a consumir mais e esquentar mais a placa. Então, deixando aqui a tela do minerador, vocês podem ver que tá variando entre 16.87, 16.86. E uma coisa do Ravencoin, é impressionante a quantidade de shares que minerar a Ravencoin faz com um MHz tão baixo. 16.8 MHz e é share atrás de share. Galera, resultado bom no Ravencoin. Overclock bem safe, bem tranquilo. Nada forçado. A placa está fria e o consumo está baixo. Mais uma moeda, show de bola. Galera, agora seria o overclock da CFX ou a Conflux. Mas, porém, todavia, esta placa não minera Conflux. Verificando as pools, todas elas falam que o ideal é MVIDIA. Tá? Você vai olhar aqui, consigo minerar? Não, não consigo. Consegue minerar com AMD? Não consigo. A única placa AMD que tá minerando Conflux nessas pools, no momento, com os mineradores, é a 570, 580 e 590 da AMD. A série 6 não tá minerando. Eu acho que nem a série 5.000 tá minerando. Quando você vai olhar aqui, tem T-rex, não minera. Tem o B-miner, não minera. O N-B-miner não detecta a placa, fala que não foi possível. Ou seja, a Conflux não tem como ser minerada nessa placa, nas pools disponíveis no momento. Pode ser que mude alguma coisa ou algum minerador se atualize. Mas, no HiveOS, não foi possível fazer o teste. Beleza? Minerando agora a moeda BIM. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. O overclock feito. E, como já expliquei, esse mega hash da BIM, ele não é em mega hash, ele é em sol. Sol por segundo. E varia muito. Porque a dificuldade da rede da BIM, ela oscila pra caramba. Então, eu tenho dificuldade de 0.9, 1.9, 20.3. Então, isso vai variando muito o sol por segundo. A média de sol por segundo, a gente vai ver. Mas, vamos lá. Um overclock onde o core é bem reduzido. Os demais parâmetros do overclock ficaram padrão. A gente reduz o overclock do core bem baixo. E aí, o consumo cai bastante, porque o core está em 500. No momento, o rádio oeste está mostrando 15.61 sol, sols, né? E 45 watts. Olha lá, 16.59 de média agora e 45 watts. Ou seja, galera, varia bastante esse sol por segundo e o consumo por conta da dificuldade de rede ser variável. Bateu 18.1 sol agora aqui, por causa de uma dificuldade provavelmente bem baixa. Beleza? Então, minerando o BIM também deu um resultado bem legal. 16.8 de média. Show de bola. Agora, galera, minerando a moeda FIRO, utilizando o minerador Team Redminer, tá? A FIRO é uma moeda que tem uma característica de muito core clock. E nas AMD tem uma grande vantagem. Por quê? Porque as AMD tem core muito alto, né? Você pega aí as placas da NVIDIA com boost clock de 1900, 1700. E as AMD tem game clock e boost clock de 2500, 2600. Então, eu coloquei aqui 2000 de core clock para fazer um overclock legal com 2000. A memória, baixei pela metade porque não faz diferença, é o mínimo de memória aceita por essa AMD. Se eu baixar mais, a memória não baixa mais. Então, o número do HiveOS vai ser mostrado. Não vai se replicar no minerador. A gente está fazendo 2.504 MHz, como eu já falei, como é pouco o MHz. O MHz tem três casos decimais, né? Ele tem 2.504 MHz com 87 watts de consumo, tá? Utilizando o Team Redminer. E vamos dar uma olhada aqui no minerador, como está a mineração. Vocês podem ver, ó, 2.431, porque ele dá uma atualizada no Scratch Pad do MTP. E depois ele volta para 2.504, 2.504, 2.503. Ele fica ali bem fixo nessa faixa, variando somente um. No Firo, bem legal o resultado. 2.504, consumindo apenas 88 watts. A placa não esquenta mesmo com core elevado. E mais uma moeda com mais um overclock feito para a 6600XT. Indo agora, galera, para o comparativo de rentabilidade. É isso aí. Eu estou ajustando ainda o melhor script para esses testes. Então, diferente já da 1660 Super. Nesse aqui, eu fiz um print quando eu comecei a minerar. E um print no dia da gravação do vídeo, que está sendo dois dias depois do final do teste. Para não ficar com três prints. Então, o que eu quero mostrar para vocês, tá? Com nove dias de diferença, mais ou menos, com aquela data lá. Aqui, eu tenho 8.76 pentaheches de dificuldade na rede do Ethereum. E hoje, 9.22. A dificuldade cresceu. E pode ver que a rentabilidade da moeda caiu. De 2.46 dólares diário, quando eu comecei o teste, para 2.08 dólares hoje. Isso porque o valor da moeda também caiu, não só a rentabilidade. Podem ver aqui. Firo, Ethereum Classic, Raven Coin. Todas as moedas caíram seu valor. E uma coisa bem interessante é que no começo do teste e no final do teste, as principais moedas, as seis principais moedas ali, na verdade, todas as moedas permaneceram as mesmas. Não houve mudança das moedas. Então, teve uma queda de rentabilidade. E, consequentemente, isso afetou o resultado da mineração de sete dias para pior também. Agora, galera, vendo a mineração de sete dias, uma semana na pool, utilizei a FlexPool como carteira de teste do período de 20 do 9 a 27 do 9, sete dias minerando, e ela produziu 0,00454 Ethereum, está aqui na tela, com 13.54 dólares. Isso foi produzido em sete dias de mineração nessa placa. Mas esse foi o resultado de sete dias de mineração com a AMD RX 6600 XT. Um resultado legal para o que a placa se propõe a fazer. Então, galera, mais uma placa de vídeo testada, a segunda placa da série, placas de vídeo, rentabilidade, lucro e overclock. Os overclocks aferidos nesse teste já estão no site julianocaju.com.br. Ele está até aqui nessa tela lateral, aqui a parte de overclock já está aqui, já está atualizado, então você pode verificar os overclocks lá. Aproveitando, acessando para ver os overclocks, gente, limite de GPU por placa-mãe, configurações de BIOS para mineração, listagem das garantias das fabricantes com termo de garantia, informações sobre placa LHR, informações úteis, e muita informação legal para quem precisa minerar. Tudo em português, tudo em um único local, sem ter que ficar varrendo a internet para achar informações. Legal para caramba esse portal, mais um overclock nele, beleza? E o vídeo de hoje foi esse, mais um teste, mais uma placa de vídeo. Estou gostando de fazer, já tem mais três para fazer essa série de edição aqui, para publicar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixe o seu joinha, o like, que ajuda a gente a saber que essa série está legal e precisa continuar. Se tem uma sugestão de placa, galera, deixe aí na descrição. Lembrando que eu vou tentar fazer de todas as placas, as placas que eu não tenho, eu vou conseguir emprestada. Eu estou trocando placas minhas, por exemplo, essa 6600XT está indo embora e está vindo uma 3060Ti LHR no lugar dela, justamente para eu conseguir fazer todos esses testes, pegando placa emprestada com pessoas da minha cidade e de outros locais de pessoas que eu conheço para trazer esse teste para vocês, beleza? Se não for inscrito no nosso canal, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso Discord, o link está aí na descrição do vídeo. Muita gente sendo ajudada lá, tirando dúvidas, sala de áudio, sala de texto bem legal. Clube de membros do nosso canal do YouTube crescendo cada vez mais, com sorteios, lives, canais exclusivos de comunicação, beleza? Mas vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Fui, galera!